Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo muito legal que é um dos meus presentes de aniversário que eu fiquei devendo desde o ano passado e que eu falei que ia fazer para as minhas amigas e não fiz. Antes de fazer esse vídeo, eu fiz uma mini votação no meu Snapchat inclusive quem não me segue, eu vou passar meu Snapchat aqui, tá bom, gente, pra vocês? Meu Snapchat, pra quem quiser me adicionar, é Nani, com dois I's, underline, S, Neto, com dois T's Então me adicionem lá, tá bom, gente? Temos gente falando, né? E então, a maioria das pessoas... Eu tô gravando o vídeo Eu tô gravando o vídeo, ela me abri a porta assim, do nada Então, antes de fazer esse vídeo, eu fiz uma mini votação no Snapchat com alguns amigos meus pra ver se eles queriam que eu gravasse ou não e então a maioria das pessoas votou que sim, então eu tô aqui gravando pra vocês espero que vocês gostem do vídeo, se você gostar desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários e eu não vou citar nomes, tá, gente? Tipo, o que me deu, tá, roupa e blá 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 mas... também tem alguns presentes que eu não vou mostrar aqui porque são presentes que, tipo, não dá pra mostrar Tive uma festa de surpresa, gente, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, muito obrigada a todo mundo que ajudou a mamãe e todo mundo também que ajudou, todo mundo que participou, eu amei muito, tá? Obrigada, gente, obrigada a todo mundo Então, como eu disse, tem gente que não vai dar... tem coisas que não vai dar pra mostrar aqui por causa... por alguns motivos aí Então eu vou mostrar alguns dos presentes que eu ganhei, tá? Então o primeiro presente que eu ganhei foi essa blusa aqui que eu amei muito eu já tô inclusive usando, tá, gente? Super linda, que eu amo gato e amo a blusa cinza Então essa blusa aqui que eu ganhei, tá? E eu já tô usando ela e eu amei muito Então vamos pra próxima... Eu ganhei bastante blusa, mas eu ganhei também... eu ganhei essa camisola, tá bom, gente? Que ela é ação, uma roupa bem normal, tá? Mas eu amo essa sopa assim Que tá escrito Life is Better with Wi-Fi, tá? E eu adorei muito, então obrigada quem me deu um beijo E quem me deu duas, tá? Eu acho que quem me deu a camisola me deu duas Mas eu vou mostrar tudo separado, tá bom, gente? Pra ficar melhor Eu também ganhei essa blusa rosa É uma regata, né? Meu nozinho Só que eu amo, gente, eu amo regata Porque tipo, você fica muito confortável É tipo uma leg, só que em cima, vamos dizer assim Essa regatinha aqui, bem simplesinha Que eu adorei Rosa, tá? Então quem me deu essa regata? Um beijo, tá? Uma blusa que eu vou mostrar foi essa blusinha aqui Que ela também é rosinha Que ela é muito bonitinha, ela é muito confortável, tá bom, gente? É bem macia E ela tá escrito Life Love Dream Mas ela é uma blusa bem fina, muito legal Gente, eu adoro essas blusas, assim, porque dá pra usar com várias coisas Eu tô morrendo de sono, tá, gente? Ignora, tá? Então quem me deu essa blusa também Um beijão pra você, eu adorei Uma blusa de manga comprida, tá, gente? Ela é toda branca, toda branca Tem aqui essa gola normal, ela é bem hermosinha E, gente, eu adorei essa blusa Porque eu não tinha nenhuma de manga comprida branca E também, como eu já disse, vai com tudo Branco, principalmente, vai com qualquer cor que você precisar pôr Vai com qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa Essa blusa vai Então eu adorei ela Muito obrigada, tá? Beijo Aí essa daqui Também Que eu amei essa blusa, gente Eu amo blusas, assim Pra quem não sabe, tá? E ela é uma blusa muito fofinha, assim E eu amei, tá, gente? Quem me deu Vocês sabem que me deu É, né? A mesma coisa que eu escrevi nessa blusa Que é esse espaço, gente Eu amei essa blusa, sério mesmo Tá? E tá escrito um búdico Eu não sei o que significa Mas eu adorei De mesmo jeito Foi essa daqui Que também é Que também ela é Como fala Curtinha aqui Eu adoro essas blusas, gente Essa blusa ficou Ela ficou muito fofa Vocês não tem noção Só que, tipo Essa blusa aqui Eu vou usar mais pra sair Então Triste Porque eu amei ela Simplesmente amei Essa blusa Vocês tem que ver o corpo depois Porque, tipo Experimentei todas as roupas, né? E tal, assim Gente, porque eu amo roupa, assim E muito obrigada Todo mundo que me deu Essas roupas Um beijo pra todos vocês Eu amo vocês de coração Esse é fone Tá? Olhem aqui esse fone A gente tava precisando de fone, tá? A gente tava precisando Muito obrigada quem me deu A gente tava precisando de fone, né? Quem nunca Um beijo pra quem me deu, tá? Nunca tá lá com fone perdido E acha um fone aqui, ó Ó, perfeito Eu também dei esse daqui Que foi uma bolsinha Toda moedas, né? Não é possível Como pode ter moedas E uma bolsinha aqui Tipo, é Uma de sessé Dourada Que eu tô combinando, gente Olha aqui que vem a roupa Eu tô combinando, tá? Então muito obrigada, família Eu também ganhei Esse kit aqui Que eu tô com muito medo De abrir pra não estragar as caixas A minha mãe foi lá E abriu tudo, tal e tal Mas beleza Que foi um kitzinho Com essa necessaire de corujinha Tá? Muito fofo E com uma toalha, gente Eu adoro Pegar a toalha Ela é muito macia, tá? E ela é enorme Amei Amei, amei, amei Muito obrigada, gente Esse perfume aqui Gente, todos os perfumes que eu ganhei São muito cheiros, tá? É esse daqui Que é fio É um perfume da Belly K Que ele é assim Caixinha, né? E é desse jeito aqui Tá? E ele é muito Bom, gente Vocês não tem Dá vontade de tomar, gente Porque é de limão Tem cheiro de suco Dá vontade de tomar Eu quase tô comando aqui Mas, gente Não posso tomar perfume, né? Não vai lá, não come E esse perfume aqui E ele é muito cheiroso, gente Muito cheiroso mesmo, gente Que olha Ele é assim Barbie Girl E, gente Só que Ele não tem um cheiro comum Dos perfumes da Barbie Ele tem um cheiro Muito cheiroso, cara Tá? Ele é assim, ó Ele é roxinho A embalagem É um plástico meio estranho Mas, enfim E, cara O cheiro Nossa, passa a embalagem O cheiro é muito É muito bom Muito bom, gente Dá vontade de ficar Enfiando isso aqui no nariz É muito bom esse perfume Muito obrigada Que me deu Muito cheiroso, cara Muito bom, gente O próximo perfume que eu ganhei Foi esse daqui da Capricho Que eu tava com muita vontade dele Muita vontade dele E ele é muito lindo, gente Eu amei, 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 amei mesmo Porque eu tava muito querendo ele E ele é assim, ó Quando você abre Tem os dois perfuminhos Que é o Day e o Night E ele é muito cheiroso Os dois são cheirosos demais, tá? Eles são bem legais Porque, ó Eles são assim, ó Encaixam um no outro Praticamente E aqui, ó Ele Coloca dicas de fragança Essa palavra aí Pra como montar Tipo, dar uma borrifada Do outro Do outro Uma de cada Ou etc Que aí fica um cheirinho diferente Eu achei muito legal isso, gente E eu amei Porque é tão cheiro Vocês não tem noção Do cheiro disso aqui Eu amei, amei, amei mesmo Obrigada por me dar esse perfume, tá bom? A parte mais doce Mais suculenta Dos presentes Que são os chocolates, né? Bom, gente Primeiramente eu ganhei Essa caixa de pompom aqui Sonho de falsa, gente Gente Gente, calma aí Gente Chocolate, gente Não sei Chocolate é muito bom Vamos fingir que eu não tô quase atacando E vamos deixar aqui Ganhei esse daqui Que é a caixa do Lacreme Que é muito bom O nosso chocolate, gente Me derrete na boca Eu tô com muita dó de abrir Mas eu vou devorar em dois minutos Então eu ganhei esse daqui Muito obrigada quem me deu Porque eu amo chocolate, tá? Só tô comendo quase embalagem, gente Por último Mas não Menos importante Como certeza Não é menos importante Que é isso Cara Eu vou Eu vou me jogar Daqui, ó Da janela Porque, gente Olha isso Primeiramente Olha essa caixinha Uma caixa Bem misteriosa Bem maravilhosa, né E aqui Tá escrito o que? É Cacau Show Você vê uma caixa Desse tamanho Escreve Cacau Show Aí você já Já abre as olhinhas Você não fala que Mano E aí você abre a caixa Tem o que? Tem esse papel Você tira o papel? E Gente, olha isso Olha Olha isso Mano Vem muito chocolate Muito chocolate Gente Mano Vou atacar isso De uma maneira Porque Gente, gente Eu vou atacar isso Em dois segundos Meu Deus Meu Deus Não fechasse Senão Vamos ver Não Bom, gente Então esses foram Meus presentes de aniversário Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Clique em gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Me siga nas minhas redes sociais E muito, muito obrigada Por todos que me deram parabéns Por todos que vieram no meu aniversário Eu amo todos vocês, tá? E tá aí o vídeo que vocês pediram Entre astas E foi isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau